Rede Mesh Wi-Fi, tudo o que você precisa saber antes de investir. Se você tem sofrido com Wi-Fi instável ou com pontos de sinal em casa que não esteja funcionando, a tecnologia Mesh Wi-Fi pode ser a solução definitiva. Neste vídeo vamos explicar como essa rede funciona, suas vantagens e se realmente vale a pena o investimento para melhorar a sua conexão. E aqui vai um ponto, se você precisa melhorar a qualidade da sua internet dentro de casa, principalmente pelo sinal Wi-Fi, fica com a gente até o final porque eu tenho muita coisa para falar aqui. E o sistema de rede Mesh é o que melhor funciona. O que acontecia? Ele ficava trocando e aí, cara, isso é muito ruim porque você sente essa troca de Wi-Fi. Aí quando troca o Wi-Fi você tem um delay ali que atrapalha muito, enche o saco e aí você pode atrapalhar ali o que você está fazendo. Ah, estou jogando e aí atrapalha. Cara, isso aqui é horrível. Meu nome é David e já vai se inscrevendo no canal que ajuda muito a gente e já deixa seu like aí neste vídeo que também ajuda muito a gente. E vamos ao que interessa, né? O que é a rede Mesh Wi-Fi? O Mesh Wi-Fi é um sistema que usa múltiplos dispositivos que chamam de nós ou pontos, por exemplo, para cobrir uma área maior de Wi-Fi dentro de uma residência, por exemplo, de um escritório, aonde quer que você esteja. E ele distribui uniformemente o sinal de Wi-Fi dentro deste local. E aí, David, qual que é a diferença entre o roteador tradicional e a rede Mesh, por exemplo? O roteador tradicional funciona como uma rede Wi-Fi só. E aí quando você utiliza outros aparelhos, você cria outras redes Wi-Fi. Já a rede Mesh não. Ela funciona como uma malha contínua, onde todo o sinal de Wi-Fi vai funcionar perfeitamente, mesmo utilizando diversos aparelhos rede Mesh. Assim, o que acontece? Você elimina a zona morta dentro da sua casa, do escritório aonde quer que você esteja. Vamos dizer que dentro da sua casa você mora num local que é um sobrado, onde tem, por exemplo, três andares, térreo, primeiro e segundo. E aí você tem um roteador Mesh, por exemplo, lá no térreo. O que você vai fazer? Vai utilizar um repetidor de sinal, por exemplo, para repetir aquele sinal de Wi-Fi em outros locais. E aí o que vai acontecer? Você vai criar uma rede Wi-Fi independente do seu roteador. E aí o que acontece? Vamos dizer que esse aparelho que você vai colocar, o repetidor, seja no primeiro andar. O que vai acontecer? O roteador vai ter um sistema de Wi-Fi e o repetidor vai te dar outro sistema de Wi-Fi. E aí mora o problema. Por quê? Quando você estiver utilizando a rede Wi-Fi lá do térreo, você vai estar lá com a melhor qualidade. E aí quando você subir, ele vai mudar de Wi-Fi. Então ele faz a troca automaticamente, porque com certeza vai ter um melhor sinal naquele local ali. E aí normalmente o que vai acontecer? Se você estiver jogando, por exemplo, você vai ter uma inconsistência, porque ele tem essa troca de Wi-Fi. E aí quando ele tem essa troca de Wi-Fi, você perde o sinal ali por alguns segundos. Se você estiver jogando, ele vai te dar um delay, ele vai travar. E aí você pode ter até uma perca aí de jogo. E aí, por exemplo, se você estiver assistindo um filme, o que vai acontecer? Ele vai travar naquele momento que ele estiver trocando do sinal Wi-Fi com o repetidor. E aí você tem aquelas travas de filme, de vídeo e tudo mais, porque ele fica trocando entre um e outro. Para escolher qual vai estar melhor com o sinal de Wi-Fi. Já a rede mesh, ele não tem isso. Quando você coloca um roteador que tem o sistema de rede mesh, porque precisa dele primeiro. E depois os módulos de rede mesh, aí o que vai acontecer? Você consegue um sinal só de Wi-Fi. Então você vai ter um sinal de Wi-Fi por todo o local da sua casa. Então independente se você estiver no térreo, no primeiro ou no segundo andar, o que vai acontecer? Sempre vai ser aquele sistema de Wi-Fi. Então se você estiver aí com o sistema de Wi-Fi ad cabos no térreo, no primeiro vai ser ad cabos e no segundo também vai ser ad cabos. Ele não vai ficar trocando, tentando encontrar qual é o melhor. E aí o que acontece? Você elimina diversas zonas mortas dentro de casa ou escritório, seja onde você quer instalar. E aí você tem uma melhor qualidade de sinal de Wi-Fi e rede também. E aí você não precisa se preocupar se vai travar a sua internet, se o seu jogo vai travar, vai ter delay. Se o seu filme vai travar ou se vai ter aquele delay e ficar esperando carregar aquele filme. Então por isso que a rede mesh acaba sendo um ponto melhor aí. Então anota aí. E vamos às vantagens da rede mesh Wi-Fi. Então a primeira é cobertura ampla e uniforme. Como a gente disse, o sistema Wi-Fi rede mesh vai utilizar diversos módulos. Então você pode comprar aí diversos módulos e instalar dentro da sua casa. Que irá funcionar de qualquer forma com vários módulos e eliminando a zona morta. Outro ponto é que ele funciona normalmente na faixa de 5 GHz e 2.4. E aí você só tem que fazer a configuração. Que é muito simples. Que é outra vantagem. Faça instalação e expansão. Diferente de roteadores que exige uma configuração muito diferente, muito específica. A rede mesh não. Normalmente você tem um aplicativo que funciona muito intuitivamente. E aí você consegue configurar perfeitamente também. Outra vantagem é a estabilidade e gerenciamento inteligente. O sistema mesh faz o balanceamento automático da carga. E aí direciona dispositivos ao nó conforme for adequando ao sistema de rede. Então o que a gente entende? Quando você for instalar aí dentro da sua casa a rede mesh, o que ele vai fazer? Automaticamente ele vai distribuir para os módulos, os nós. E aí o que acontece? Você não tem uma perca de sinal. E aí todas as pessoas que estão dentro da casa conseguem acessar da melhor forma possível. Claro, dependendo de cada cômodo, cada um vai usar um nó separado. E aí funciona também da melhor forma possível. Outra vantagem é aquilo que eu disse, a instalação é muito prática e ele normalmente pega um aplicativo para fazer a instalação. Então qualquer rede mesh que você pegar aí de marcas, normalmente você vai ter funções como controle parental, priorização de dispositivos e relatório de segurança. Tudo através do aplicativo e até mesmo a configuração. Super simples e fácil também. Mas David, quando a rede mesh é ideal? Quando você tiver uma casa grande e que tem diversos andares, como eu expliquei agora, a rede mesh é muito importante para que você tenha um sinal de Wi-Fi em diversos pontos da sua casa. Mas por isso, você também tem que saber que você tem que investir muito mais. Como por exemplo, em diversos nós dentro da sua casa. Então, se você tiver multi-andares, é ideal que você tenha ali três, por exemplo. Ah, mas minha casa é muito grande. Então, dependendo, você vai ter que colocar quatro, cinco. Então não tem problema você colocar redes de Wi-Fi mesh, os nós. Outro ponto é, ambientes com barreiras físicas. O que significa? Paredes grossas e muitos objetos podem interferir no sinal de Wi-Fi. Então, o sistema mesh distribui o sinal ao redor desses obstáculos e ele elimina o máximo possível para que você tenha o sinal de Wi-Fi perfeitamente. Outro ponto é o sinal Mumaimo, que é um sistema onde várias pessoas podem entrar nesse sistema de Wi-Fi e aí ele vai conseguir determinar para onde envia e aí consegue ter a melhor qualidade também possível de sinal Wi-Fi. E a outra vantagem é a diferença entre o extensor de sinal Wi-Fi e a rede mesh. Como eu expliquei agora há pouco, o extensor vai criar somente um sinal de Wi-Fi dentro da sua casa. Já a rede mesh vai criar um nó e aí ela simplesmente vai ter o mesmo Wi-Fi independente de onde você estiver dentro da sua casa. Já o extensor não. Ele vai ter cada um um Wi-Fi e aí você fica tendo essa troca e aí toda vez você vai perder sinal quando você estiver fazendo essas trocas de Wi-Fi. E normalmente a gente sabe que ele realiza automaticamente. Então, essa é uma vantagem da rede mesh para quem quer ter uma qualidade de internet surreal dentro de casa. David, agora vamos ao mais importante. Será que vale a pena o investimento? Então, custo-benefício. Para casas pequenas ou apartamentos, um roteador de qualidade pode ser suficiente para você. Mas para ambientes maiores, como casas grandes, como a gente comentou, com diversos andares e tudo mais, a rede mesh vai ser muito melhor do que o sistema de extensor. Mas quanto que varia o valor? Normalmente aí você vai encontrar de R$800 a R$3.000, dependendo do modelo que você quer. Normalmente você encontra o Wi-Fi 5 e o Wi-Fi 6. O Wi-Fi 6, claro, é muito melhor. Mas claro, você também tem que ter o roteador principal. Que custa em torno de R$200, R$240, até R$500, modelo básico. Não vou falar de modelos que custam R$2.000, modelo gamer e tudo mais. E aí se for comparar a um extensor de rede Wi-Fi, a gente tem modelos que custam R$100, R$50. Um modelo bem basicão, não funciona muito bem. Já vou falando para vocês, esses modelos que custam muito barato não compensam. Para você gastar em um extensor bom aí é no mínimo R$150, R$300. Aí você vai ter um extensor de qualidade muito melhor comparado ao extensor de rede Wi-Fi. Questão de valor. Mas questão de qualidade vai ser a rede mesh, com certeza. E David, qual que é a sua opinião sobre isso tudo? Será que vale a pena? Você acha que vale a pena ou não? O que você acha? Então, galera, é o seguinte, se você quer extensor de rede, cara, você tem que gastar de R$150 a R$300, mas em muitos casos não irá funcionar perfeitamente, fora que tem essas trocas de Wi-Fi que é horrível. Eu já tive extensor dentro de casa e não funcionava muito bem. O que acontecia? Ele ficava trocando e aí, cara, isso é muito ruim, porque você sente essa troca de Wi-Fi. E aí, quando troca o Wi-Fi, você tem um delay ali que atrapalha muito, enche o saco, e aí você pode atrapalhar ali o que você está fazendo. Ah, estou jogando e aí atrapalha. Cara, isso aqui é horrível. Ah, David, mas então o que você recomenda? Porque eu não quero gastar muito e tal. Aí eu recomendo que você compre um roteador de alta qualidade. Tem muitos roteadores aí que tem um modelo que quebra barreira normalmente, né, que é 1.000 mW. Tem uns roteadores muito bons, que custa em torno de 250 reais, que pode resolver o seu problema por enquanto. Mas claro, se você quer qualidade de Wi-Fi, tem dinheiro para investir, RedeMesh vai ser a melhor possível. É o melhor investimento possível que você vai ter. Por quê? Você vai gastar em torno de 1.200 em 3 nós, por exemplo, e aí você consegue utilizar em diversos cômodos da sua casa com um único sistema de Wi-Fi. E, cara, isso é a melhor coisa possível. Claro que você também tem que ter o roteador que seja compatível. Então, o que acontece? Além da RedeMesh que você tem que comprar, os nós, você tem que comprar o roteador também. Por quê? Se não, você vai ter que colocar com o seu roteador principal ali o modem de operadora. Você tem que desativar ele. Se não, ele também vai continuar trocando. Então, você desativa o Wi-Fi dele e conecta somente na RedeMesh, dependendo da marca que você quer. E aí ele vai trabalhar entre os nós dele mesmo. Ou se não, você pega o seu modem, liga em um roteador mesh, porque ele vai ser o central agora, e aí compartilha com os nós automaticamente. Mas, claro, é um investimento? É um investimento. Mas, com certeza, vai ser a melhor qualidade possível de sinal de rede Wi-Fi. E para você que quer e quer descobrir muitas coisas sobre rede Wi-Fi, a gente é especialista em como melhorar a qualidade da sua internet. Fala com a gente aí no nosso WhatsApp Business e vamos para o próximo vídeo.